Claro que a gente tá acompanhando de perto a realidade aqui no Brasil, muita gente em casa acompanhando a programação da Band News FM, mas o nosso Luiz Megali sugeriu pra gente ouvir uma galera que tá no exterior, pra gente saber como é que tá a situação em lugares específicos que já viveram uma situação, ou estão vivendo uma situação mais grave e outras situações já um pouquinho melhor, né Megali? Eu não sei se o nosso ouvinte se deu conta, mas a gente tá vivendo a história. Da mesma maneira que até hoje a gente fala da gripe espanhola, da peste negra, nossos bisnetos vão falar daquela doença de 2020 que simplesmente fez com que o mundo parasse e transformou as cidades mais frenéticas do mundo em cenários de completa desolação, sem uma pessoa na rua, com pessoas sendo presas porque queriam circular, com valas comuns sendo abertas, como aconteceu agora no bairro do Bronx, em Nova York, e cada cidade que é atingida acaba se tornando um retrato daquilo que vai acontecer nas próximas cidades a serem alvo do coronavírus. Tem sido assim, Wuhan foi a primeira, o Milão em seguida viveu uma situação muito parecida, Madrid na sequência, depois o vírus chegou à América, via Nova York, que é a cidade que mais sofre na América do Norte, nas Américas de uma maneira geral, e nós aqui principalmente em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em outras capitais, infelizmente ao olharmos para essas metrópoles que estão sofrendo e sofrendo demais, estamos olhando de certa maneira para o nosso futuro. Também dá para ser um pouquinho mais otimista, o Wuhan, por exemplo, está voltando ao normal, não tem mais transmissão, mas neste momento o que o futuro próximo nos reserva em tese é aquilo que a gente está vendo acontecer nas grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos. E é por isso que a gente vai colocar no ar agora, ao mesmo tempo, três brasileiras que vivem em três dessas metrópoles. A Jerusa Maso é produtora em relações públicas em Nova York, a Elmara Bonini é estudante de relações internacionais na Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid, e a Paula Bossi Cordeiro é representante comercial e mora em Milão. Eu quero começar com a Jerusa. Jerusa, você mora em Nova York, a cidade mais frenética do mundo, a capital do mundo. O que a gente vai encontrar hoje se a gente descer de paraquedas, por exemplo, na Times Square? Bom dia para você, Jerusa. Bom dia, Luiz. Bom dia, Carlos. Bom dia, Felipe. Bom dia, Barão. Bom dia. Olha, aqui em Nova York é uma situação de extrema calamidade. Se você for hoje na Times Square, que é o ponto turístico mais visitado do mundo, até mais que Paris, você não vai encontrar uma alma viva. E se você tentar pegar o metrô ou fazer acumulação pública, primeiro que você vai ser preso, e segundo que você vai levar uma multa de mil dólares, que anteontem esse foi o valor que foi aumentado pelo governador Cuomo aqui de Nova York. As pessoas pela rua estão andando todas com máscaras, somente se sai para comprar comida em casos extremos e é normal, por exemplo, eu tive de sair para comprar comida, as pessoas não se encostarem na rua. Uma atravessa, você tem que escolher ou você atravessa a rua ou outra pessoa atravessa. Se for idoso, você precisa atravessar. Existe uma série de regras impostas pelo governo para controlar a disseminação da doença, que já se viu que ela se propaga pelo ar. A grande razão de Nova York ser tão afetada é pelo fato de ser uma grande metrópole e haver realmente um grande número de pessoas acumuladas em diferentes áreas. A região mais afetada é a do Bronx, é uma região onde existem muitos afro-americanos e latinos. Foi confirmado na segunda-feira pelo governador Cuomo que 70% das mortes está entre a população latina e afro-americana. Hoje, você não vê praticamente ninguém nessas ruas. É uma situação de estresse emocional. Agora, o governo está colocando médicos online para atender a população porque as pessoas estão começando a ficar com problemas emocionais. Já estamos na sétima semana de quarentena. Não pode sair para a rua. Você só pode ir no mercado entre 10 da manhã, porque entre as 8 e as 10, a preferência é para os idosos. Precisamos ficar em uma distância que antes era de um metro, agora subiu para dois metros uns dos outros. A porta do supermercado abre, mas só pode entrar duas pessoas por vez, não importa o tamanho do supermercado, o que causou muita confusão e briga nas filas. As pessoas foram mandadas para casa. Então, você não tem opção. Se você for ao mercado e der para você comprar, você vai comprar. Se não der, volta para casa, ordena um delivery que, com muita sorte, em uma semana você vai receber. Hospitais, não tente ficar doente, porque a preferência realmente são para as vítimas do corona. E várias pessoas morreram pela falta de ventiladores nos hospitais. Então, até mesmo a China, a China e todos os estados aqui dos Estados Unidos ajudaram Nova Iorque enviando vários ventiladores. E uma produção de emergência foi criada aqui para atender a demanda. E mesmo assim, muitas pessoas morreram. Por exemplo, ontem, nós tivemos uma flat na CUR. O número de mortes diminuiu. De uma média de 600 mortes. Teve o quê, Jerusa? Sim. Flat? Flat o quê? É a curva. Ah, a curva. A curva. Flat na curva. Deu uma achatada, né? Uma achatada, tá. Desculpa, deu uma achatada na curva. Deu uma achatada na curva, no gráfico, né? De mortes. Na segunda-feira, foi muito comemorada pelo governador Cuomo, também pelo presidente Trump. Porém, na quarta-feira, houve o efeito rebote, subindo para o número de quase 800 mortes. Nós temos uma expectativa já assumida pelo governo, que é possível que até 400 mil pessoas, entre 400 mil e 1 milhão e meio de pessoas, possam morrer. Porque são pessoas que elas estão nas máquinas já há muito tempo. Os hospitais, eles estão realmente lotados. O Central Park, existem tendas que foram montadas para conter essa população. Porque realmente existem muitas pessoas afetadas. Eu tenho amigos que realmente foram afetados. Tivemos brasileiros na nossa comunidade, inclusive pessoas que morreram dentro de casa por falta de atendimento. Pessoas que tinham problemas respiratórios. Foi montada também uma estrutura em um navio de resgate, que não foi o suficiente. Todo momento você escuta sirene de ambulâncias. Isso a noite inteira, principalmente, que é quando as autoridades fazem a remoção de um hospital para o outro. A estratégia inicial é tirar as pessoas com corona dos hospitais e colocarem nesses campos de emergência. Eu vou te interromper, porque você está trazendo informações super importantes, trazendo um retrato muito completo do que está acontecendo em Nova Iorque. Mas eu queria que a gente girasse um pouquinho mais. Então eu peço para que a Elmara e a Paula sejam um pouquinho mais sucintas. E a Jerusa, no futuro também. Inclusive, as três, se quiserem, podem interagir. Fiquem à vontade. Elmara, a gente vai para Madri agora. A gente já traz uma informação aqui auspiciosa. A Espanha teve uma nova queda nas mortes por Covid-19. Foram 605 no último balanço oficial. Esse número acabou de sair. É o menor número dos últimos 15 dias. Não sei nem se a Elmara já estava sabendo disso. Elmara, o povo madrilenho e o espanhol, de uma maneira geral, protesta muito por qualquer coisa. E aqui no Brasil, a gente está tendo protestos eventuais, aos fins de semana principalmente, de pessoas que querem sair às ruas. Inclusive idosos, sem usar máscara, se aglomerando ali, pedindo para que a situação volte à normalidade. Tem alguma coisa parecida acontecendo? O espanhol vai muito para a rua, né? O espanhol vai ficar muito na rua. O espanhol adora a rua. O espanhol vive a cidade e deve estar desesperado de ficar tanto tempo em casa. Existe alguma coisa parecida acontecendo na Espanha, Elmara? Sim, exato. Existe sim. As pessoas agora, elas começaram... Porque a gente já vai entrar no nosso quase um mês de quarentena, assim, uma quarentena absoluta, que a gente só pode sair para um supermercado. Então, as pessoas começaram a ficar um pouco aflitas, né? Assim, porque a gente tem uma previsão para sair dessa quarentena no dia 26, mas é uma coisa muito incerta. A gente acha que não vai acontecer. Então, assim, algumas pessoas, sim, foram para a rua, mas estão sendo multadas e paradas pela polícia. E teve até um caso aqui de uma mulher que estava internada com coronavírus e ela fugiu do hospital para encontrar o marido, uma coisa assim. Então, assim, em geral, o espanhol está muito aflito, muito desacreditado nas coisas, assim, parece. E tem uma coisa que está muito parecida também com a do Brasil, que é as pessoas estão todo dia, às oito horas da noite, saem na rua, na rua não, na janela das casas, para bater palma, assim, para agradecer o sistema público, os trabalhadores da área da saúde e tudo mais. Então, assim, meio que acho que é uma forma deles se mostrarem, né? Assim, de aparecer, de ver que a cidade está um pouco viva de alguma forma, porque as pessoas estão ficando loucas dentro de casa. Já começou a acontecer muito caso de suicídio, de gente mais velha, que é a parte mais afetada, né? Que são as pessoas que realmente não estão saindo de casa por nada. Então, assim, está uma situação bem triste no país em geral. Em Madrid, principalmente, porque como é a área mais afetada, as pessoas estão bem, assim, na risca, assim. Elas não podem realmente sair, está uma coisa, assim, bem complicada. Paula, a exemplo da Espanha, a Itália também tem a sua curva de infecção, começando a querer apontar para baixo. Mas as pessoas continuam isoladas em Milão. Como é que está a situação aí na cidade mais rica da Itália? E como é que o italiano tem recebido essas notícias de que o isolamento pode começar a ter o seu fim ali no horizonte? Bom dia para você. Bom dia, bom dia para todos. Olha, a situação aqui ainda é muito, muito crítica. Mesmo com esses números terem mudado um pouco. As mortes estão diminuindo. O grande problema aqui é que os contágios são muito altos. E isso, por que que acontece? Acontece porque tem muitas pessoas contaminadas sem sintomas. Então, é uma bola de neve. Os italianos, principalmente aqui em Milão, que é onde eu moro, estão respeitando o lockdown, né? Que eles chamam, que é o isolamento total. Claro que tem muitas pessoas que ainda saem na rua com mil desculpas. Tem pessoas que são multadas porque saem dez vezes de casa para comprar alguma coisa. com a desculpa de comprar, né? Para ter que sair. Mas as pessoas ainda não entenderam a responsabilidade disso. Que é muito importante. Esse sacrifício nosso, é só a gente que pode fazer mudar essa situação. Infelizmente, a data para começar a mudar, para começar a entrar na fase 2, está marcada para mais ou menos metade de maio. Mas, com toda certeza, será prorrogada. Infelizmente, está assim a situação. Posso aproveitar e fazer uma pergunta para a Paula também? Eu me lembro que a gente conversou com a Paula no Band News no meio do dia. Você se lembra, Felipe Bueno, e ela fez esse relato de as pessoas estarem isoladas. E, Paula, naquela época, era uma realidade, mas tão distante para o brasileiro, que algumas pessoas escreveram para cá dizendo, não, imagina, isso nunca vai acontecer por aqui. E eis que estamos exatamente passando pela mesma situação. E eu me lembro que, naquela época, você já encontrava uma certa dificuldade para entreter os filhos, porque você tem duas crianças em casa, né? Quanto tempo faz que vocês estão isolados, que essas crianças, os seus filhos estão isolados? E como é que agora você consegue se virar para deixar essas crianças mais calmas? Essa é uma boa pergunta, Carla, porque eu estou fechada em casa com eles desde o dia 22 de fevereiro, que foi a primeira ordem de estar em casa. É muito difícil. Eu vou te falar bem a minha realidade. Eu tenho duas crianças pequenas, então, eu não estou trabalhando. E eu tenho que criar uma rotina para eles, onde eles possam gastar energia, onde eles possam estudar, onde eles possam ter o momento de televisão. Então, eu tive que criar, desde então, uma rotina para eles, para não chegar no final do dia, eles estarem com energia mil, ou eu não posso deixar eles ficarem sem nada para fazer, porque é uma coisa que não dá. Vocês sabem muito bem com criança pequena. As escolas se programaram, se organizaram para fazer as lições online. Então, as crianças estão estudando, mas as escolas só vão voltar em setembro. E isso é um problema muito grande. Não só para as mães que não trabalham, mas principalmente para as pessoas que têm que voltar a trabalhar. Então, assim, é um caos total. Quero fazer uma pergunta aqui para as duas que estão na Europa. Eu começo, então, com a Elmar, e depois eu queria ouvir a Paula. Talvez o problema na Itália seja até pior que na Espanha, mas na Espanha, obviamente, há relatos disso também. Por mais que vocês estejam isolados, eu quero saber de vocês, tanto da parte do noticiário, ou impressões que vocês têm ao ir para supermercados, ou farmácias, eventualmente, daquele problema que até, aspas, ontem era um problema gravíssimo na Europa, que era a questão da imigração, a questão social importante da imigração, tanto do leste europeu como da África. A Itália é um grande foco, mas a Espanha também, assim como a França, é um grande foco de imigração. E uma segunda parte da pergunta. Eu estava lendo recentemente matérias, reportagens, dizendo que nos próprios países europeus, cidadãos italianos, cidadãos espanhóis, estavam sendo empurrados para se transformar em moradores de rua, porque estavam perdendo empregos, estavam perdendo casas, estavam perdendo bens, estavam indo para a rua. Então, começando com a Elmara, o que vocês veem, o que vocês ouvem, que informações que vocês recebem dessas pessoas que se tornaram invisíveis? Bom, aqui na Espanha, eu acho que já era uma situação um pouco complicada, a questão da imigração, e agora ela está sendo um pouco mais, porque está gerando um preconceito um pouco maior de quem é realmente espanhol, sobre essa situação dessas pessoas, e principalmente porque, como você mesmo disse, muita gente foi para as ruas próprias espanhóis, porque, como os restaurantes, as lojas, estão tudo fechado durante muito tempo, não tem uma previsão para voltar, muitas dessas empresas mandaram os funcionários para a rua, então, acho que essa veio uma certa competição, mais pelos cargos e tudo em geral, então, gerou essa situação um pouco mais aflita de tudo. Mas, assim, em geral, no momento, o que é muito triste é o governo está mais focado em combater a doença em geral do que ficar, assim, propagando, mostrando, fazendo reportagens e tudo mais sobre esse assunto, então, a gente não vê muito. O que eu falo aqui é de conversar com os próprios espanhóis, em geral, assim, deles falando sobre o assunto, e não, de fato, sobre reportagens ou medidas sobre o que vai acontecer sobre esses assuntos, assim, de desemprego, de migração e tudo mais, e de muita gente na rua também. E, Paula, aí em Milão, que tipo de informação você recebe desse aspecto da vida na Itália, que é muito sério? Pois é, já era um problema antes do vírus, né? Porque a Itália é um dos polos mais... que chegam mais barcos, tem uma lotação de imigrantes. Infelizmente, o que o governo diz é que não tem mais lugares para acolher as pessoas para fazer o isolamento. O grande problema é que, como a outra moça falou, o grande problema é que hoje quem está na rua são os italianos. Então, o governo está colocando o foco nas pessoas que estão hoje em muita dificuldade. Tem muita pessoa, tem muita empresa que faliu já, tem muitas pessoas na rua, tem muitas pessoas que não têm o que comer. Ontem mesmo saiu um áudio no jornal aqui de Milão de um senhor, um idoso, que ligou para o 118, que é o número da polícia, pedindo comida, porque ele estava morrendo de fome. Então, assim, nós estamos numa catástrofe nacional. A gente não sabe o que vai acontecer. As empresas estão realmente com dificuldades, porque você pode imaginar um comércio, que seja um bar, que seja uma loja. Já estamos há mais de dois meses fechados. Então, são pessoas que não estão ganhando, só que têm despesas, não tem como dar comida para a família. O governo ainda não liberou as verbas que eles falam que eles estão liberando, e isso é uma outra preocupação para a população. Todos esses milhões, trilhões de euros só está bonito no jornal, porque ninguém ainda recebeu. Então, assim, a imigração dos africanos tem, existe, o governo tenta acolher, mas é uma coisa quase impossível, porque não temos espaço. e a crise que estamos vivendo é uma coisa realmente muito, muito triste. Muito. Você vê que loucura, né? Porque a gente cobra aqui o governo brasileiro justamente por causa desse recurso que ontem começou a ser destinado. A Paula está contando que na Itália ainda o discurso é bonito, mas a prática, infelizmente, não é assim. Eu queria voltar a falar com a Jerusa em Nova Iorque. Jerusa, como é que está a situação das pessoas especificamente que querem voltar às ruas, voltar ao trabalho? Aqui no Brasil tem essa discussão muito séria envolvendo o presidente da República, o ministro da Saúde. As pessoas aí estão conscientes ou realmente tem muita gente que fala assim, olha, preciso trabalhar, preciso sair de casa, preciso tocar a minha vida, eu não posso mais ficar aqui na quarentena. Jerusa? Não existe essa possibilidade aqui. Todos devemos estar em casa, em quarentena. Não existe a possibilidade de sair para trabalhar. Você trabalha em casa, se for possível, online, ou não sai, não vai trabalhar. existe sim o plano do governo de suporte às micro e pequenas empresas. Ontem, o presidente Trump já assumiu que haverá uma quebra de momento, como ele mesmo falou, na economia americana, e isso pode se refletir nos próximos meses. A verdade é que não existe uma previsão exata de quando nós iremos retornar ao trabalho. hoje, em Nova York, voltar ao trabalho, para ninguém, não existe essa possibilidade. Você anda na rua, todos os comércios estão fechados. Inclusive, na última semana, eu tinha o serviço de lavanderia, que aqui nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas não lava a roupa em casa, a gente leva para a lavanderia. O governo, a polícia passou, mandou fechar todos os comércios, inclusive pequenas groceries, que são pequenas quitandas que estavam abertas, quando algumas pessoas, trabalhadores, começaram a falecer, mandou fechar e eu não pude pegar minha roupa, ninguém pôde fazer nada, porque eles simplesmente chegaram e fecharam tudo. Hoje, se você precisar de um veterinário, por exemplo, o meu cachorro que toma medicação especial, eu preciso fazer a ordem online e esperar, eu estou há três semanas esperando por um remédio controlado, que nunca chegou e talvez nunca vai chegar. Não existe previsão de voltar ao trabalho. Existem pessoas em condições de extrema, hoje aqui nos Estados Unidos existe ajuda para o americano, mas para os imigrantes não existe ajuda nenhuma. Na cidade de Newark, onde existe a segunda maior comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, somente ontem foram servidos em torno de 4.500 pessoas. 4.500 pessoas estavam na porta da ONG Mantena Global, que é a única instituição aqui ajudando brasileiros e essas pessoas estavam na fila para receber comida. A gente tem vídeos e eu também acabei ajudando na arrecadação de alimentos de pessoas na fila com famílias e a polícia tentando colocar eles para correr, mas as pessoas precisam se alimentar o básico elas não têm. Uma medida protetiva do governo para tentar controlar essa situação foi não deixar que ninguém seja despejado de casa por falta de trabalho, mas hoje a população inteira de Nova York não está indo trabalhar. Vou perguntar para as duas europeias entre aspas porque no caso dos Estados Unidos a gente já sabe a resposta a pergunta é sobre a cloroquina um medicamento que não sei se a Elmara e a Paula estão acompanhando o noticiário aqui no Brasil e nos Estados Unidos mas que está na pauta exatamente porque ali foi colocado pelos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro. Fala-se muito em cloroquina aí em Madrid Elmara e se não for o caso qual é o medicamento que as pessoas estão utilizando como alternativa ao remédio que ainda não existe? Então falam um pouco sobre mas nada muito específico e de forma alguma indicando o uso de fato do medicamento até onde eu tinha visto sobre hoje agora nesse exato momento já não sei se mudaram as pesquisas da situação em geral eles ainda estavam buscando um medicamento mas nada muito concluído não existiu uma coisa que tenha saído no jornal ou uma informação concreta sobre um medicamento sendo usado em geral então assim não sei não sei informar especificamente e aí e aí na Itália Paula tem alguém recomendando esse medicamento específico? não é a mesma história da Espanha não falam muito sinceramente eu pra te falar a verdade eu escutei o termo desse medicamento no Brasil porque eu sigo muito as informações também do Brasil mas aqui na Itália a mesma coisa eles estão testando vacinas eles estão testando medicamentos que não curem o coronavírus mas que ajudem as pessoas a sair de uma situação super crítica então esse remédio aqui não é o protagonista em compensação em Nova Iorque está na crista da onda não é Jerusa? Exatamente ontem o US Food and Drug Administration eles aprovaram uma ordem limitada ao uso da cloroquina no tratamento para o Covid o que acontece inclusive saiu uma matéria no The New York Times da corrida nas farmácias de pessoas tentando com receita de familiares de médicos amigos tentando se automedicar e já ocorreu até uma morte aqui pelo uso indevido nesse momento foi aprovado foi testado mas não existe exatamente uma uma prova o FDA o Food and Drug Administration não aprovou para o uso ainda mas existe a possibilidade como eles mesmos disseram porque a mesma droga e o Plaquenil são usados para o tratamento da malária e artrite eles são aprovados apenas para esse tratamento mas para o Covid apenas teste estamos em fase de teste não existe confirmação muito bem quero agradecer a Jerusa Amazo produtor e relações públicas e moradora de Nova York a Elmara Bonini estudante de relações internacionais em Madrid e a Paula Bossi Cordeiro representante comercial em Milão que nos trouxeram um retrato em tempo real daquele que pode ser o nosso futuro vamos torcer para que de alguma maneira nós sejamos poupados do pior mas o nosso caminho está indo nessa direção pelo menos por enquanto obrigado a Jerusa a Elmara a Paula até a próxima bom confinamento para vocês valeu gente força